Hoje no Dragon Ball Sparking Zero eu resolvi fazer um desafio, que no caso é copiar o time dos meus adversários na ranqueada online. Sim galera, eu joguei as partidas ranqueadas copiando o time dos meus oponentes. Será que vai dar bom rapaziada? Bom, a gente precisa ver, mas antes disso eu tenho que copiar um time. Então eu fui jogar a primeira partida pra conseguir copiar o time do meu adversário. E ele começou com o Tranks do Futuro. É uma batalha bem interessante e eu consegui derrotar o Tranks do Futuro. Então o primeiro personagem da minha equipe eu já sabia qual seria. Porém quando o Tranks do Futuro foi derrotado, veio pro campo de batalha o Gohan da Saga Cell. Um Gohan bem apelão. Eu tive uma batalha bem legal com o Gohan e consegui derrotar ele. Mas o problema veio logo depois disso. Videl. A Videl entrou no campo de batalha e o cara jogou muito bem com a Videl. Tanto que até conseguiu derrotar um personagem meu. E logo depois ele trocou a Videl e veio o Tapion. Foi a primeira vez que eu vi alguém jogando na ranqueada online com o Tapion. Mas eu consegui derrotar o Tapion sem nenhum problema. E a Videl voltou pro campo de batalha. Porém o meu Goku criança tava muito insano. E não teve dificuldade alguma ao derrotar o Tapion e a Videl. E agora eu sei qual é o meu time completo, rapaziada. E no caso, esse é o meu time, rapaziada. É um time bem interessante e eu acho que até dá pra vencer. Porque são personagens bons. Mas será que eu vou conseguir jogar melhor do que o meu adversário jogou na anterior? Com um time que eu nunca joguei? Não sei. Vamos ver. Vambora, rapaziada. Que eu encontrei aqui a minha partida online. Eu assumo que eu tô um pouco ansioso pelo fato de ser um time que eu nunca joguei. Mas tem personagens bons. Então dá pra gente desenrolar. Vamos pra cima já aqui desse Vegeta soltando as bolas de Ki aqui do Trent. Só que ó, esse Vegeta já me derrubou, hein, galera. Toma muito cuidado. Oh! O cara tá jogando bem de Vegeta, hein, galera. Opa! Vai, vamos mandar ele pra longe no agarrão pra gente conseguir carregar até aqui bastante. Ai! Beleza! Consegui quebrar o combo dele. Galera, por isso que eu falo. É sempre bom você ter Ki, galera. Opa! Vamos! Isso! Agora vai. Dá um rodinho nele. Manda ele pra longe. Carrega. Beleza! Vamos! Vai! Opa! Tá, tamo legal, galera. Tamo legal. Ih! Vai virar! Ah! Virou God, hein, galera. Virou God, hein. Vou usar a imagem remanescente. Não vou me transformar agora. Beleza. E... Toma! Vai tomar! Beleza! Tranks quase levou aqui esse Vegeta. Vai virar Blue! Beleza! O Vegeta tá apelando pro modo Blue, galera. Vambora... Vambora pra cima que eu tô com a imagem remanescente, né. Opa! Desviei. Opa! Vamos desviar de mais um. Saí desse. Tá, ele tem mais Ki do que eu, galera. Então... Vai eu... É, consegui vencer ainda. Tá, vamos então usar a imagem remanescente mais uma vez. Tá, usei a imagem remanescente mais uma vez. E... Vamos tentar vencer esse daqui pra virar Super Saiyajin, galera. Isso! Vamos transformar Super Saiyajin. Vambora! Vambora pra cima. Tranks bem demais, rapaziada. Tranks bem demais. Vamos carregar. Ih! Eu achei que ele ia trocar de personagem, galera. Então tem que tomar muito cuidado pra ele não trocar de personagem. Vambora! Opa! Beleza! Agora vem pra cima. Tá, sem deixar ele trocar. Sem deixar ele trocar. Vamos! Ai! É, galera. Aqui eu tomei uma na cara nervosa, hein? Será que ele vai vir pra cima? Tá. Trocar ele não troca, galera. Trocar ele não troca. Ele não troca... Eu também não posso trocar, hein, galera. Eita no Spark. Nossa! É o Yantia, mano! Que isso, galera! É o Yantia, véi! Que loucura! Vamos pegar o Yantia nesse Ultimate aqui, então. Beleza! Nossa! Esse é muito louco, galera. É o golpe que ele usa no Frieza. Toma! Tá, beleza. O Yantia já tá aqui quase sem vida, galera. Vamos vir pro campo de batalha Gohan, né? Vamos Gohan pro campo de batalha. Vamos guardar aquele nosso personagem que pode ser útil, né? A gente não sabe se ele vai ser útil ou não. Beleza! Desviei aqui. Legal, galera. Vambora! Opa! Desviei mais uma. Dando aula aqui pra desviar, galera. Opa! Beleza! Ai! Nossa! Oh! Ele joga bem em diante, galera. Beleza! Mais um Yantia. Foi embora, galera. Yantia foi embora. Vambora! Vamos ver qual é o terceiro personagem dele. Eita, galera! Vamos! Que agora o personagem dele é bom, tá? Vamos! Ai! Beleza! Isso! Ai! Demora muito pra soltar uma Senko, né, galera? Tá. Eu vou tentar me transformar em Super Saiyajin, galera. Então tem que mandar esse Vegito pra longe. Beleza! Ai! Ah! Pegou! Tá, tá. Legal, galera. Legal, galera. Vambora! Super Saiyajin 2 no campo de batalha, moleque! Vamos ver se a gente consegue derrotar esse personagem dele, que é um personagem bem forte. Eita! Vai se transformar também. Demorou. Vamos pra cima. Vamos! Beleza! Só que o dele aqui, galera, é embaçadíssimo quando resolve atacar, né? Toma! Esse é embaçado. Esse é rápido. Esse é rápido. E ainda acho que não pegou. Beleza! Vamos! Vira ele de lado. Isso! Tamo tranquilo, galera. Vamos! Ah! Ele usou imagem remanescente, galera. Tá. Vamos tentar quebrar esse combo. Opa! Se eu mandar ele pra longe, galera... Aí eu estouro, mano. Ai! Não consegui mandar ele pra longe, galera. Isso! Ah! Imagem remanescente salvando ele, galera. Vai! Ai! Tá. O Gohan perdeu. Tranks no campo de batalha. Beleza! Toma! Opa! Sai das minhas costas! Sou! Malandrinho que vai ficar nas minhas costas, galera. Beleza! Nossa! Ah, tá. Achei que ia ganhar uma, mano. Coração ardente, galera. Beleza! Quebra esse combo e já usa... Tá. E já usa, galera. Já usa, já usa. Pra finalizar. É o último personagem dele. Não tem nem como ter mais... Ah! Que isso, Tranks? Ah, Tranks, aí não pode, velho. Fazer o que você acabou de fazer não se faz. Tá no... Ah, mano. A imagem remanescente dele. O que tá salvando a imagem remanescente desse cara, velho? E eu tenho que tomar cuidado, galera. Porque os meus outros personagens não são tão bons, mano. Então pra ele conseguir levar os outros também é um, dois, galera. Beleza. Beleza. Ó lá. Agora vai vir Videl pro campo de batalha. Cadê? Tá, tem que achar ele. Cadê ele, galera? Ele vai ficar escondido, é óbvio. Achei. Beleza. Ai. Vamos. Nossa. Mano, é muito apelão, velho. Olha isso. É muito apelão, galera. Mas vamos. Vamos ganhar agora. Ah, que isso, velho. Foi o que eu falei, rapaziada. Mano, ele só tem um personagem, mas é um personagem muito apelão, velho. Tá, agora tem que pegar. Que isso, velho. Vamos. Mano, se ele levar todo o meu time só com esse daqui... Mano, só tem o Tapion, galera. Esse é o último personagem dele. Se ele levar todo o meu time com um personagem só, que no caso é o Vegito, mano. Eu vou ficar muito bolado, velho. Cadê esse cara? Ih, ele entrou no Spark, hein, galera. Então vamos ficar se movimentando. Entrou no Spark, tem que ficar se movimentando. Tá. Tá vindo. Toma. Toma! Eu queria ver eu perder, galera. Um personagem só levar três, não tem como. Pelo menos a gente descobriu qual foi o time do nosso adversário. Foi um time bem peculiar, pra ser sincero, né? E lembrando, rapaziada, se você tá gostando desse vídeo, deixa o like, que ajuda muito o crescimento do canal. A meta desse vídeo é 700 gosteis. Então deixa o tapa aí no like. Se não for inscrito, inscreva-se, ativa o sininho, porque eu posto vídeo todos os dias, assim você não perde nenhum. E lembrando, galera, esse vídeo foi ideia de vocês, porque eu postei enquete hoje no meu Instagram. Se eu segue no meu Instagram, tá aparecendo aí na tela nesse exato momento, que quase todos os dias eu posto enquete. E a sua ideia pode acabar se tornando um vídeo. Vambora, rapaziada, já estou aqui com o time do meu oponente. E eu vou jogar contra um Bardock. E eu tô um pouco curioso pra ver qual vai ser o resto do time dele, hein? Ainda mais porque ele é dois ranks acima do meu. Então vamos pra cima aqui, galera. Eita, ele começa do mesmo jeito que eu, galera. Opa! Nossa, mas ele começou foi bem demais, véi. Beleza, vamos tentar ganhar essa disputa. Opa! Tá, galera. Ah, e se eu ganhar essa disputa, véi? Ou, eu não consigo... Que isso, cara? Pega o jogo pra você, amigo. Beleza. Vamos. Beleza. Mano, esse cara joga muito... Que isso, galera? Eu acho que ele é Smurf. Não, ele joga muito bem pra ser esse rank, cara. Vamos. Beleza. Toma. Vamos. Tá, aqui eu tenho que clicar muito. Tá, aqui eu acho que dá pra ganhar essa disputa, galera. Ei, não deu pra ganhar, não. O cara tá... O cara tá realmente muito doido. Vamos. Aqui eu ganhei. E já vamos virar blue, galera. Vamos virar blue. Sem jeito. Virei aqui blue. E vamos pra cima. Ah, eu tô sem aqui, galera. Opa! Vamos. Vamos. Tá, tenta pegar as costas dele. Tá, agora que eu tô como blue, galera... Tá, agora que eu tô como blue... Deu pra dar uma igualada, galera. Beleza. Opa. Boa! Ai, tomei um counter. Eu não poderia ter tomado esse counter, hein, galera. Sai. Ai, ai. Beleza. Nossa. Ô, tá sendo uma batalha bem de counter, galera. Opa. Isso. Ai. Ele entra no Spark, galera. O Bardock derrotou o Vedita. Agora complicou porque vai vir logo o Yantia pro campo de batalha. Tá, aí você vai errar. Tá, aí você pediu pra errar, mano. Aí. Eita, ele vai jogar sério, hein, galera. Trocando de personagem. Opa. Ai, aí não pode, hein. Beleza. Vamos. Vamos. Tá. O God Yantia tá bem até, galera. Isso. Ganha aqui. Vamos. Só pra não tomar aqueles golpezinhos. Opa. Tá, galera. Eu tenho mais Ki, mano. Aí. Imagem remanescente. Mano, o Yantia até que é legalzinho, galera. Opa. Beleza. Imagem remanescente. Que isso, véi. Galera, eu tenho certeza que esse cara aqui é Smurf, mano. Ele não é só Rank B, não, mano. Opa. Tá. Que aaaah. Aí eu fui de garfo no dia de sopa, rapaziada. Ai. Sai fora. Nossa, ele joga muito bem, mano. De Broly, véi. Vamos. Olha isso. Nossa, eu acho que eu não vou vencer um personagem dele, galera. Olha isso. Ele pegando minhas costas aqui, mano. Que malandro, véi. Nossa. E pior que eu... Na minha cabeça eu tinha batido muito nesse Broly aqui, mano. E ele tá com a vida quase full, véi. Ai. Que isso? O que dele não acaba? Que isso, rapaziada? Que infinito. Nossa, vai entrar o Vegito pro campo de batalha, mano. Perdi os dois e não levei nenhum dele. Que absurdo. Ai, vai virar lendário. Será que é o lendário? Eita, virou o lendário, hein. Virou o lendário, hein. E vai quase entrar no Spark, galera. Vamos. 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 Ai. Beleza. Vamos. Tá, o Vegito já é melhor, galera. Tanto que com o Vegito aqui eu já tô conseguindo desenrolar mais, porque ele já é um personagem melhor, né. Vamos. Opa. Tá. Que isso? Que isso, Broly? Beleza. Conseguimos vencer. Tá, me transforma agora, galera. Desculpa. Hora de se transformar. O que que vai vir? Vamos. Vamos me transformar. Não sei o que que vai vir. Acho que vai vir o primeiro personagem dele de novo. E vamos se transformar aqui. Vamos embora pra cima daquele Bardock que já tá entrando no Spark, mano. Ó o Bardock lá. Eu vou deixar ele lá, ó. Beleza. Vamos. Vamos. Ai. Quebra esse combo. Quebra esse combo. Quebra esse combo. Quebra esse combo. Nossa, galera. Que Bardock é esse, véi? Opa. Tá, ele usou o Spark pra me bater, galera. Carga total. Vai carregar todo o meu Ki. Ih, trocou. Oi, ele tá jogando a sério, galera. Ele viu que ia perder o Bardock e trocou, mano. Ah, demora muito esse Kamehameha. Esse pau eu peguei, hein. Tá, ele deve tá com... Ele não usou a imagem remanescente. Boa. Vamos. Ai, caí nesse caldo, hein. Beleza. Ah. Eu vou tomar, hein. Eu vou tomar, galera. Eu sabia. Eu tava bem em cima dele, mano. E meu golpe não pegou. Aí eu tomei, mano. Mas esse cara joga muito bem, cara. É sério. Eu tô jogando aqui até que aceitável. Mas ele joga muito bem, cara. Tá, eu vou ter que focar pra tentar vencer. Sai, quebra esse combo aí, mano. Quebra esse combo aí. Olha isso. É uma facilidade pra pegar as costas, velho. Opa. Tá, sai. Ai. Eu vou perder essa disputa. Eu não tenho Ki, galera. Beleza. Vamos. Opa. Mano. Que isso. Ele não para, galera. Ele não... Mano, ele não para, velho. Olha. Ele não para, cara. Que absurdo. Esse cara joga muito, velho. Não parou, velho. Que absurdo. Esse cara. Ele não é rank B2 nunca. Ele deve ser um A. Mas, rapaziada. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, clique no botão de gostei. Que ajuda muito o crescimento do canal. Se não for inscrito, inscreva-se e ativa o sininho. Lembrando que eu posto vídeo todos os dias. Segue no meu Instagram. Porque a sua ideia pode acabar se tornando um vídeo. Então, tamo junto e até a próxima.